Olá! Boa noite! Será que tem alguém me ouvindo? Vamos lá ver... Helena Rios! Bernard Odorff, boa noite, doutor! Olá, Sérgio! Olá, tudo bem? Tudo bem, você? Eu entrei cedo porque fiquei com medo de não conseguir entrar. Eu estou felicíssimo, porque tomara que significa que vai dar certo a nossa conversa. O pessoal está começando a entrar aqui. Boa noite, Bernardo! Eu vou já começar a fazer aqui uma pequena apresentação do que vai acontecer hoje, normalmente na minha live eu costumo falar sobre alguns fotógrafos que me influenciaram, que influenciaram o meu olhar. E hoje eu combinei com o Sérgio, Sérgio Fingerman, para quem não conhece, artista plástico de São Paulo, muito amigo meu, uma pessoa querida. E o Sérgio... A gente sempre conversa muito sobre arte em geral, sobre as artes visuais especificamente, além da nossa amizade. e a gente vem conversando há um bom tempo que a gente queria promover uma troca aqui ao vivo, né? Aqui para todo mundo ver. É uma troca absolutamente informal, né, Sérgio? Sem compromisso nenhum. Completamente. Não tem aqui, não é uma entrevista, é um bate-papo, é como se a gente estivesse conversando em casa, mas com vocês ouvindo a gente. Aham. Então aqui a gente já está começando a ficar com o público, Sérgio. Tá ok. Uma outra coisa que eu queria falar também é que o Sérgio tem uma live diária, que é um verdadeiro maluco, consegue fazer uma live diária, sempre às nove horas da noite. Como é que é? Há dois meses, né? Há dois meses, cara. Eu acho isso, acho um trabalho de Hércules, né? E é sempre às nove horas da noite. E nessas lives o Sérgio fala muito sobre a questão de como o olhar dele foi construído, o que é o fazer artístico para ele. E aí eu queria que o Sérgio viesse para cá para a gente conversar com um público que não conhece. Muitos dos meus alunos já conhecem o Sérgio, mas aqui tem uma moça falando, a Mimi, está falando que acompanha as suas lives e que é incrível. Bom, então, Sérgio, para a gente começar a bater um papo aqui, eu pensei em algumas coisas que você costuma falar bastante nas suas lives e eu queria que a gente tentasse conversar um pouco sobre isso, né? A primeira coisa que, para quem não está acostumado a ver as lives do Sérgio, é interessante ver, é a posicionamento que o Sérgio tem perante as mais diversas formas de artes visuais, né? E, nesse sentido, o Sérgio não coloca diferença nenhuma entre fotografia e outros meios. Então, eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre isso, Sérgio. Vamos desenvolver um pouquinho essa ideia e, a partir daí, eu vou apontando outras coisas. O que você acha dessa dicotomia que sempre foi tratada entre fotografia e arte? É engraçado que eu tento lembrar que, na adolescência, eu recebi um livro, uma enciclopédia de arte, e ela era dividida, assim, pelos estilos, pelas épocas, né? E, no final, separado, tinha uma coisa sobre a fotografia. Eu nunca consegui entender porque a fotografia, da maneira, inclusive, como ela é apresentada lá, era uma fotografia, não é uma fotografia documental, era uma fotografia que continha um pensamento, uma reflexão sobre a imagem. A imagem, como é oferecer uma imagem como uma possibilidade de criar um pensamento a partir da imagem. Então, eu percebi, aos poucos, que a fotografia foi saindo daquele apêndice e entrou junto como uma das formas de pensar a partir de imagem, né? Então, pensar que nós trabalhamos com imagem, então, assim, pode ser o suporte, pode ser uma gravura, pode ser um desenho, uma pintura. E eu acho que a fotografia, em geral, eu tendo a colocar, com exceção da fotografia, mais no sentido de documento, que não, né? É interessante. Só para te avisar aqui, o Juan está aqui prestigiando a gente. Acho que, de repente, o Juan tem muita coisa para contribuir aqui nesse bate-papo. Infelizmente, aqui não dá para rolar três pessoas ao mesmo tempo, ou se dá, eu não consigo. Mas, se ele puder contribuir com esse pensamento, seria muito bom. Ontem, eu participei de uma live, que o Bernardo também está aqui, eu participei de uma live com o Ronaldo Entler, que é lá da FAAP, e falando sobre o trabalho do Bernardo, que tinha acabado de ser lançado, que acabou de ser lançado, que é um livro. E, no meio da conversa, surgiu esse papo sobre essa questão. Acho que até a gente conversou um pouco hoje, rapidamente. Na verdade, a conversa começou num certo momento. Acho que também tem um preconceito do contrário, né? Do próprio meio fotográfico em relação ao que significa as artes visuais. E aí, o Ronaldo lançou uma questão que foi bem nesse sentido. Ele falou, me questionou sobre, em um certo momento, a fotografia, atida a fotografia documental, fotografia jornalística, começou a ser colocada meio de lado, em função, em nome, quase que como assim, se a gente diminui essa função da fotografia, de documentação e tudo, a fotografia se insere melhor dentro da questão das artes visuais. Então, você descola a fotografia desse conceito, desse contexto de documento e cria um espaço que é um espaço, para mim, um pouco estranho. E foi isso que eu coloquei para ele. Porque essa questão do que é arte e o que não é arte, ela já começa com um equívoco nesse momento que a gente está vivendo. Você não acha, Sérgio? O que as pessoas acham que é arte? Eu acho que se tem uma reflexão em si, eu acho que já envereda para as questões da arte. Quer dizer, se a fotografia, se ela problematiza a imagem que ela oferece, eu acho que ela entra dentro da categoria de arte. Eu não penso diferente. Exatamente. Olha lá, o Juan já. Um problema intrínseco com a fotografia. O jornalista não gosta de publicitário, que não gosta de artista, que não gosta de jornalismo. E, no final, é tudo uma bobagem. Porque o que a gente está fazendo aqui, qual é o exercício final disso, a gente não sabe. A gente não tem muita clareza. Mesmo um artista visual não sabe se ele está fazendo obra de arte ou não. Não é a função nossa se preocupar com isso, né? Eu diria que... Não sei se eu concordo com você. Eu colocaria de uma maneira um pouco diferente. Vamos lá. Eu acho que o artista é uma pessoa que fica prestando atenção que as diversas experimentações, eu vou chamar assim, o trabalho de uma experiência. Quer dizer, onde ele reflete sobre esse fazer. Pode ser uma foto. Sim. E ele vai olhando o que está entre um trabalho e outro. É ali que reside e que não está em nenhum lugar. É alguma coisa que está entre, que vai aparecendo como possibilidade de acesso a uma subjetividade dele, que escapa ao controle, que é a marca, a espécie de identidade dele, a maneira de ver. Então, eu acho que um artista fica pensando, tentando criar um corpo de trabalhos. Esse corpo de trabalho são experimentações várias ao longo da vida, mas que elas criam uma espécie de... Vamos chamar um campo magnético que tem uma convergência que dá a ideia de autoria, mas são experimentações várias. Eu creio que é importante ter essa preocupação, uma atenção para essa força concêntrica. que é o que vai dar unidade, que vai dar a identidade. Tá, mas você está falando, então, de um corpo de trabalho, de uma coisa muito mais extensa do que um trabalho pontual. Eu não consigo imaginar que alguém faça meia dúzia, quinze fotos legais e acha que seja fotógrafo. Sim. A mesma coisa vale para pintura, para escultura, quer dizer, qualquer linguagem artística. Claro. Ou seja, o tempo é fundamental, né? O tempo. Fundamental, é. Mas, então, aonde a gente está discordando? Porque, na realidade, o que eu tentei falar foi mais ou menos a mesma coisa. É só para polemizar, para criar um clima um pouco. Porque, na verdade, não é eu fazendo um trabalho dizendo que isto é uma obra de arte, isto é arte, que aquilo é de fato, né? Na verdade, é esse processo de longo prazo que vai constituindo e dando um certo valor. E é curioso, porque é justamente no afastamento do fazer, é quando a gente recua e que a gente olha os trabalhos. Eu acho que o fotógrafo tem essa possibilidade de pôr, como se ele fosse fazer uma edição, ou edição de um trabalho. Sim. Ele começa a olhar e ele começa a perceber, nas relações surge alguma coisa que escapa a intenção dele, mas que, ao mesmo tempo, motivam para ele fazer uma outra foto e uma outra foto. E essa impossibilidade de atingir isso é que vai construindo um conjunto de trabalhos, né? Claro. Claro, eu acho. Eu entendo. Então, mas é isso de novo, né? Esse longo prazo e a persistência numa criação, num desenvolvimento é que vai constituir uma obra e que a gente vai poder fazer uma avaliação, né? É. Eu acho isso super interessante. Eu acho que eu falo isso porque eu tenho talvez em mente, mais recentemente, teve uma invasão, quer dizer, os meios técnicos facilitaram muito. Então, simplificou, quer dizer, qualquer um pode produzir imagens. Sim. Agora, não é o fato de ser uma imagem que é capaz de fazer essa operação que nós estamos falando. Essa operação que é refletir sobre o significado da imagem, aí tem que ter um artista. Tem que ter a alma de alguém que, senão, vai ser um cara, um produtor de imagens. Eu acho que eu entendo arte numa outra instância, assim, né? Uma coisa que eu sempre falo pros meus alunos é a diferença que eu acho que é um pouco isso que você tá falando, que é a diferença que existe entre o que uma imagem, um conjunto de imagens, um conjunto de obra realmente tem como potência expressiva e aquilo que a gente quer que ela tenha, onde a gente fica atribuindo discurso pra imagem. Eu acho que isso é um grande equívoco que acontece hoje. Talvez pela... Eu não sei se eu vou ser honesto, justo com o que eu vou falar, mas eu acho que é o que me vem pra cabeça. Talvez pela pouca profundidade com que as pessoas levam a sério esse fazer, elas criam, por facilidades, elas criam imagens e depois elas atribuem discursos pra essas imagens. Mas esses discursos, quando a gente olha com cuidado, eles não estão lá. É muito mais um discurso de fora pra dentro, né? Então, eu acho que tem uma coisa que você falou que eu acho super importante. Então, se a gente pensar na Idade Média, o Renascimento, até o século XVIII, havia uma dificuldade. A imagem, ela continha... Ela era rara, a imagem. Então, quem produzia imagens... Bom, há uma revolução quando o Gutenberg inventa a prensa, né? Que podia multiplicar imagens, textos e imagens. Mas, assim, o que nós temos que salvaguardar é a potência das imagens. Então, eu não consigo imaginar que alguém tem algum interesse artístico e tem uma preocupação intelectual sobre o que a gente faz. Então, é um conflito, é um fazer e um pensar sobre o fazer. Sim. Eu acho que essa é uma condição fundamental pra alguém trabalhar. O que eu diria que, pra você, eu comentaria que eu acho que mais recentemente tem a facilidade de produzir imagens e a falta de... O empobrecimento. O empobrecimento de referências. Embora nós tenhamos uma facilidade pelo computador, quer dizer, de acesso a informações, eu acho que é fundamental pra quem pensa... Qualquer atividade, ela contextualizar o seu trabalho. Quer dizer, outras pessoas já pensaram nisso. Então, é você devolver o que você faz, comparando o tempo inteiro com obras de outros seus contemporâneos e de qualquer época. Eu acho que esse cruzamento é fundamental. É o que alimenta. É. O Roan falou assim, se produz mais e pensa-se menos. É, eu acho. Mas eu acho que isso é geral, né? Eu não sei se se produz mais... Eu concordo. É. Mas eu não sei... Eu tenho uma questão aí. Eu não sei se se produz mais no sentido do indivíduo, ou se na realidade é a quantidade de gente que está fazendo e não tem reflexão nenhuma sobre se fazer. E a quantidade de gente que está fazendo e a quantidade de produção. É tão fácil você gerar uma imagem. Inclusive, ela não está passando mais por um problema de ampliação, etc. Ficou muito fácil gerar imagem. Mas ela está faltando, acho que, consistência e referências. Acho que, mais de tudo, referências. É. Mas eu acho que falta mesmo pesquisa, não é, Sérgio? Por exemplo, o Roan aqui, que é professor e é um cara super culto. Ele vai ter que... Seria bom ele colocar a intervenção dele nesse sentido também. É um aspecto que eu vejo assim... Eu dou muita aula e o Roan também dá muita aula e você também dá muita aula. É um pouco assustador o quanto as pessoas têm pouco conhecimento, apesar da internet, do que já foi feito e como foi feito e com que qualidade foi feito. Então, eu sempre vejo gente com uma certa pretensão, muito jovens, com uma pretensão de discurso. Quando você olha o trabalho, o trabalho não tem sustentação nenhuma. Por isso que eu falo essa coisa muito do discurso em cima do que se faz. Ao invés de você ter essa inversão de sentido expressivo do que a obra traz para a gente e o quanto a gente ficar atrelado a isso. Uma outra... Eu vou caminhando com outras questões que tem na minha cabeça que estão relacionadas com isso, mas eu vou fazendo um pensamento não linear. Vamos fazer um pensamento meio solto. Um conceito que eu acho muito interessante, que você sempre coloca, e eu tenho, inclusive, tentado elaborar isso em texto, é um conceito da relação das artes visuais com o teatro, que é esse jogo de ilusão. Eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente ver se a gente consegue desenvolver, porque eu acho que nesse processo, falando um pouco isso e colocando essa metáfora do teatro, eu acho que a gente consegue esclarecer inclusive a questão inicial que eu comecei falando com você sobre essa questão da diferença dessa dicotomia de fotografia e arte. Porque eu acho que você tem um pensamento, que você construiu essa imagem para mim do teatro e que a gente sempre está trabalhando como se fosse um teatro, que é um jogo de ilusão. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Bom, a pintura, para situar, talvez pense assim, qual é a pintura do Renascimento, quer dizer, de 1500 e em diante? Vamos pensar assim, estava passando por um processo de as oficinas que foram nesse mundo carente de imagens. Quer dizer, os artistas... Primeiro tem que lembrar que os artistas não pintavam como expressão. A noção de expressão vem do romantismo para a frente. Até então, só se pintava por encomenda. Inclusive, porque os materiais não existiam. Não tinha loja de tinta, pincéis, os materiais, suportes, né? Bom, então trabalhavam de uma maneira ainda medieval esses ateliês que produziam as imagens e eles produziam, ofereciam... Era uma construção, era uma cena. Eles punham em cena alguma coisa. Podia ser a anunciação da Virgem, podia ser um outro tema religioso, ou a crucificação, ou o retrato, ou uma cena mitológica. Então, a cena era composta teatralmente. Então, uma vez que esse desenho, essa estrutura, o artista ia iluminando aquela cena para aumentar a potência dramática, a potência de contrastes e claros escuros. Então, o artista é uma espécie de diretor de cena e o iluminador dessa cena. Essa iluminação não vem do real, é ela que vem da alma, da alma de quem faz para potencializar, dirigir o olhar. Essa iluminação... Então, tem tudo a ver com a fotografia. Isso, na verdade, é a carga dramática que você está falando. Vem através dessa construção dessa iluminação. É. E vem também pensando o que tira, o que recorta do real e oferece em outro lugar tem a ver com o recorte. Esse recorte seria uma moldura? É um paspatur? É alguma coisa que vai me fazer ler a imagem através de signos. Eles se potencializam. Então, acho que a gente tem que ter consciência. O nosso olhar sempre circunscreve alguma coisa e foca em alguma coisa. Para saber que focos nós oferecemos é um dar a ver. Então, eu entendo o artista como um cara que se responsabiliza por esse dar a ver. E a imagem é uma coisa muito importante para ele. Não é banal. Não pode ser. Não deveria ser. Agora, acho que tem essa confusão um pouco na realidade com a fotografia também por causa de uma questão que a fotografia precisa de um referente. Enquanto você pode pintar uma tela ou quase todas as outras formas de expressão do homem, a gente pode partir... Você parte de uma tela vazia. Você tem todo o seu universo de conhecimento, as suas referências, a sua cultura, mas você parte de uma tela vazia. Você começa a criar... A não ser que você faça pintura figurativa, que é uma cópia, mas por observação. Mas o trabalho é sempre um trabalho de inserção de conteúdo. Você vai aplicando a tinta e você vai gerando um conteúdo e vai construindo essa imagem. Então, o entendimento desse universo teatral, ficcional, eu acho que é mais fácil. O fotógrafo funciona de um jeito diferente nesse sentido. Ele recorta um algo que já existe, um referente que está lá. Então, ele entender que aquilo é uma... Ele não reproduz real, mas ele cria uma estrutura dramática de algo que precisa do real, mas não é o real, é mais difícil para o fotógrafo muitas vezes entender. Eu acho que eu, como professor de fotografia, é a maior luta que eu tenho é a pessoa entender que o que ele fotografa não é aquela coisa em si, né? É uma história dele, uma ficção dele. Então, principalmente quando eu vejo pessoas que fotografam os familiares como eu, né? Você tem aí meu livro, você sabe do que eu estou falando. Eu não estou fotografando aquela pessoa, eu estou fotografando um personagem meu, uma coisa que eu criei. Mas eu não vejo diferença. Eu concordo totalmente com o que você está falando, mas eu não vejo diferença, não. Porque dando aula, se vai dar aula de desenho, de pintura, é a mesma coisa. Porque são questões narrativas. Quando eu falo para uma pessoa olha essa natureza morta em cima da mesa, o que ele vai ver não é o que eu estou vendo. Então, tem um filtro. Quer dizer, a maior dificuldade de fazer, primeiro, é fazer ver, porque eles querem reconhecer. Eu digo para os estudantes, o jovem artista que está na minha frente. Ele quer reconhecer. Então, você tem que esvaziar isso e fazer com que é um acontecimento, olhar já é um acontecimento. O trabalho da gente, ele não começa quando você fez a foto. Ele começa, é um trabalho anterior. Então, você trabalha com... Você tem que se construir também como sujeito e atento às suas narrativas. com o que você trabalha para produzir narrativas. E, conforme você está falando, eu fiquei pensando... Você é um fotógrafo, podia pegar uma parede e ele vai se afastando. De alguma maneira, ele vai achar um foco para alguma coisa, uma sujeira na parede, uma rachadura. Eu acho... Eu não vejo muita diferença, não. Você está falando... Eu não vejo diferença também, mas a questão não é a gente ver a diferença, a questão é as pessoas entenderem, né? Que não existe essa diferença, que é um jogo ficcional, que é um jogo de ilusão, né? É. Eu acho que tudo é legal na vida pensar que tudo são narrativas. E as narrativas, não existe verdade em nenhuma delas. A gente tem que aguentar... Primeiro, a verdade não existe. Dói. É duro. É. Então, são narrativas. O que é interessante é a multiplicidade de narrativas que vão dar uma espessura à nossa experiência do real. Eu... Que real também. O real existe. O real não existe. É uma outra ficção. É. Agora, é interessante porque você usou uma palavra para explicar essa cena sobre a natureza morta, quando você apresenta para um aluno, né? Em que você falou que você tem que ajudar a ensinar a ver, porque senão... O primeiro ato sempre é um ato de reconhecer. Né? Esse reconhecer que é complicado, porque é uma busca por algo que ele já tem dentro dele e que ele quer que esteja ali. E ele não vê aquilo que está ali de fato, né? Como construir algo que está ali, né? É. Eu acho isso... Nas minhas lives, a minha memória está um horror, mas eu me lembrei de uma frase do escritor Galeano aqui do Sul, da América do Sul, eu não lembro aonde, mas eu me lembro de ter um personagem que ele está com o filho e ele vai mostrar o mar pro filho que não conhece. Ah, essa cena é linda. Então, tem um caminho, tem um percurso e quando chega aquela frente, aquela imensidão, a criança pega a mão do pai, eu acho, e fala assim, me ensina a ver. A ver. Ela não conseguia. Aquela imensidão... Não dava conta, né? Eu acho que isso ajuda, né? É. Eu acho que ajuda a gente pensar que nós, artistas, seja com que especificidade, se é fotógrafo, o que quer que seja, tenha esse impacto. Vamos ensinar. tem o sentido de ensinar, de fazer um... Talvez a palavra mais justa seja fazer um testemunho. Quando eu vejo, o que acontece? Como que eu ofereço essa coisa para ver, né? Mas esse testemunho que você está colocando é interessante, porque quando você usa essa palavra testemunho, a gente está criando um entendimento de que a gente não interessa qual seja a complexidade de uma obra, não interessa qual seja o momento que essa obra é feita, ela é sempre um testemunho daquela época. Ela é sempre um testemunho daquela história. Pela perspectiva de quem fez, claro. Mas é sempre um testemunho, né? É sempre um documento no final. Sérgio Caio. O telefone. Você entendeu o que eu estava falando? Não, já voltei. Tá. Você trocou o telefone. Tá. Mas você entendeu o que eu estava falando sobre a questão do testemunho? O que você acha disso? Espera um pouquinho. Repete, repete. O que eu estou falando, quando você usou a palavra testemunho, quando você usou o termo testemunho, a gente está inserindo no contexto do fazer artístico esse testemunho que significa a gente está tendo consciência de que aquilo que a gente faz, de alguma maneira, sempre chega num ponto que é um testemunho de uma história, um testemunho de um momento, de um momento histórico, de um momento em que aquele artista está inserido. Eu acho que eu usei a palavra testemunho para implicar uma responsabilidade que ele tem que elaborar que além do reconhecimento emocional, em geral, como eu dou aula há 40 anos, as pessoas em geral param quando elas reconhecem que produz emoção ou que tem uma emoção contida naquele fazer. E eu sempre acho que é muito pobre, é miserável, na verdade. Parar nisso. Falar isso é da ordem da miserabilidade. Eu acho que o que nos faz humanos é a capacidade de elaborarmos. Porque eu sempre, aquela coisa que eu falo, brincar, que sentimento, qualquer um tem. Ela não é exclusividade. A pessoa fala, ai, eu sinto. Não. Qualquer pessoa sente, qualquer circunstância provoca um sentir. Calor, frio... A minhoca, né? Aí eu falo, os vermes também sentem. Quer dizer, o que nos faz humanos é a capacidade de elaboração da sensação em pensamento. então, para ser artista, isso é fundamental. Para ser artista, não. Para ser humano. Para ser humano. Para ser humano. Ser humano é praticar aquilo que nós temos, que é, que vem pela consciência. Então, eu acho que aquela criança do Galeano, ela está pedindo, eduque meu olhar. E quem trabalha com o olhar como experiência tem que, tem que falar em que bases trabalha. o que a arte do século XX já provou que essa aposta narcísica, narcísica da expressividade e achar que há um conteúdo dela, deu no que deu. É um caminho... Furado. Furado. Não há conteúdo na expressividade. Ela faz parte do processo, mas ela não é conteúdo. Então, um pintor gestual ou um fotógrafo. Tem alguma coisa que é além, que está além. A gente, o produzir imagem, inclusive com os meios que a gente tem, hoje ela se banalizou de tal forma. Então, mas prova que a questão da arte é além da imagem. Tem alguma coisa que a gente enlaça, a gente captura, né? A atenção de quem está vendo, ele acha que vai entender. se ele entender através da imagem. Não. Eu acho que o que ele vai perceber é uma operação que vai acontecer que é anterior ao entendimento. E acho que as artes trabalham com uma coisa que é um pouquinho anterior ao entendimento. Outro dia, eu vi uma entrevista do David Lynch. Sabe aquele cineasta o David Lynch? O David Lynch, eu não sabia disso. Eu descobri, eu vi uma entrevista e a partir daí eu comecei a pesquisar e em todas as entrevistas todas as entrevistas que ele faz, que ele dá, quando chega aquela famosa pergunta, mas o que o seu filme quer dizer? Aí ele fala assim, pô, eu gastei anos construindo esse filme, eu gastei anos preparando, um monte de gente envolvido, você vê duas horas do meu filme e você vem perguntar para mim o que ele significa? Ele fala assim, eu não vou responder isso. Eu acho essa frase, eu acho isso tão interessante, porque essa maneira de a gente entender, de a gente facilitar, querer justificar o que a gente faz e de alguma maneira criar atalhos para que se tente se chegar em algum lugar, eu acho que isso é um dos outros fracassos desse momento contemporâneo nosso no meio artístico. Você não acha? Eu acho que, eu não me lembro em nenhum momento ser tão didático e mesmo a cobrança. Às vezes você está falando de reflexões assim, de fazendo associações, tentando ampliar. Na minha live mesmo, eu falo assim, aí falo, você não vai falar de artistas mulheres? Putz, eu ouço tanto isso. Sabe, quer dizer, eu falei, gente, não é possível que você vai reduzir a narrativa à mensagem, a uma confusão, aonde está o conteúdo, não é a mensagem, a mensagem não é, a mensagem está ligada à circunstância, a arte é uma coisa que está além da mensagem. E todas as vezes que a arte surgiu como mensagem, deu ilustração, deu um enorme empobrecimento. Deixa eu dar uma olhadinha se tem alguma coisa aqui, porque muita gente falou muita coisa e eu não consegui. Bom, o Ruante colocou como anda meio iconoclasta. A fala vai indo, a gente perde a conexão com o que foi escrito. Deixa eu pegar aqui um pouquinho. Ouvi a pouco, o Juan falando sobre a questão da diferença, que as pessoas confundem muito, o que é conhecimento com informação. Tem uma coisa que eu... Aliás, eu queria aqui fazer uma homenagem, porque essa semana a gente perdeu o Carlos Moreira. E o Carlos Moreira, além de ter sido um grande fotógrafo e extremamente importante para a história da fotografia brasileira, ele foi meu mestre. Eu estudei com ele três anos, foi ele quem me iniciou. E num documentário, o Carlos Moreira fala, a pergunta foi feita para ele, o que ele acha que um professor de fotografia tem que ensinar. e aí ele fala que o que... A história que o professor tem que criar... É... Salve Carlos Moreira. É isso mesmo, Juan. Vai aqui para aí que o... Que a história que o professor tem que criar é a história que é a história dele. Como ele enxerga a fotografia, quem são as referências dele, quem são... Da onde ele busca, onde ele buscou as referências, e que ali existe uma sinceridade, uma honestidade, que a partir daí ele pode passar e transmitir algo. E eu acho isso tão... Para mim está totalmente afinado com o que você está falando agora, né? É, é. Porque não é importância... A questão não é a mensagem, né? É aquilo que você construiu dentro de você e como é que você transmite isso, né? É a cena que você falou do pai, o menino pedindo para o pai ensinar a ver. Com que ferramentas que esse pai vai ensinar a ver, se não vai ser para a própria história, né? Muitos de vocês foram já assistir concertos de pianistas e aí no programa está escrito estudou com fulano, ciclano. Por que está escrito isso? Porque mostra uma filiação. E aí fala da escola de Liszt, da escola do Brailovski. Pega... Então, na verdade, coloca uma pertinência, um pertencer. Então, isso dá parâmetros para a gente entender a maneira, no caso do pianista, como ele interpreta. Quer dizer, nos dá ferramentas para a gente, vamos dizer assim, ter uma experiência mais profunda. Nas artes, falar das referências é muito importante. Eu acho que é o que você está falando. É, eu também concordo. Eu acho. E é tão louco porque, para você falar dessas referências, você também precisa como artista e como professor ou qualquer outra coisa, você precisa de tempo, né? Para criar esse caldo interno seu e que dali você extrai a tua essência de como você é como artista, como fotógrafo, né? Vamos colocar aqui a palavra só artista, né? Sem nenhum tipo de exaltação que essa palavra represente, né? Mas é só com o tempo, né? Então, eu me assusto. Agora, eu vou só fazer um parênteses. Eu acho assim, cabe o oposto disso também. Pode existir, eu esqueci o nome daquela fotógrafa norte-americana que era a babá de uma família que a vida inteira... A Viver Maia. Isso. Por exemplo, tem tantos exemplos de manifestações espontâneas que podem escapar. Mas é bom entender que é raro. É raro. E a gente acaba vendo essas manifestações espontâneas dentro de uma caixinha, de uma gaveta. Mas eu entendo... Nota que o Leonardo da Vinci fala que arte é uma coisa mental. Quer dizer, é uma experiência mental. Quer dizer, ela não é só fruição, só... Não, ela... Você tem que elaborar. Você tem que se responsabilizar por tudo que... É louco isso falar. Eu acho que na arte contemporânea houve um empobrecimento enorme. Enorme. Quer dizer, houve uma aposta que eu falei na expressividade, na intuição, e uma aposta enorme na mensagem. Mas essa aposta na mensagem, na verdade, provocou um esvaziamento, um esvaziamento de conteúdo, de tudo. Mas isso, na realidade, funciona para mim para uma estrutura de mercado onde você alavanca com muita rapidez alguns tipos de trabalho, alguns artistas jovens que são consumidos com muita rapidez. e esse é o jogo, porque aí você fica substituindo, você fica trocando, você fica... Porque se tudo está só na mensagem, você esvazia tudo aquilo que nós estamos falando, referência, conteúdo, esvazia tudo. É, o ofício, o que eu vi... O ofício. O ofício. Sim. Eu acho que a arte tem que ser sempre mantida numa condição de... primeiro, não há necessidade. É um fazer sem destino. É um fazer pela excelência, a busca da excelência. Muitos de vocês devem conhecer um filme, A Festa de Babete, que era a história de uma cozinheira do Luís XIV. Acho que sim, Luís XIV. É... E que quando tem a Revolução... Não é Luís XIV. O outro rei. É... E quando tem a Revolução Francesa, ela tem que fugir da corte. É. Ela acaba caindo numa comunidade protestante na Europa, na Dinamarca, eu acho. Uma cidadinha pequena. E aí depois, ela tem uma circunstância, ela ganha na loteria, e ela acaba fazendo um jantar de homenagem àquela comunidade. E ela importa tudo, a louça, os ingredientes mais incríveis, e ela faz um jantar para uma comunidade protestante que tinha votos, assim, de restrição do prazer. É. Votos de simplicidade, simplicidade. De rusticidade, até. É, de contenção. De contenção. E aí é incrível que alguém no final do jantar que ela está exausta e que ela ofereceu o de melhor, de mais lindo, mais gostoso e tudo. Alguém fala, mas como que você fez isso para eles que não têm os adjetivos apropriados para isso? E ela fala, um artista não pergunta para quem. Ele passa. É isso, né? Tem que aguentar que não tem garantias. Não tem garantias. Essa cena que você está falando ela é emblemática, né? É. O artista trabalha sem garantias do reconhecimento do outro. Ele vai produzir a excelência. Ele vai oferecer. É um dar a ver onde ele... A votação está nisso. Eu acho que... Então, não está no reconhecimento do outro. É. Que é exatamente o oposto do conceito de produção de hoje, né? É. É exatamente o oposto, né? E é engraçado a palavra. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado porque arte não é produção. Exatamente. Eu odeio essa palavra da produção. Ela tem que ser sustentada enquanto... As pessoas me perguntam e agora? E depois da pandemia? Você acha que o mercado volta? Então, como? Eu vou parar de pintar? Eu vou parar se não vender? Mas eu vou continuar pintando. É o que eu fiz. É a vida. O tempo que eu tenho, o resto que eu tenho... Eu vou fazer isso. O que eu acredito, eu gosto. Então, a minha sobrevivência, talvez eu tenha que mudar. É. Mas aí, isso é um dado interessante, né? Como você coloca isso. Porque a questão da sobrevivência e a questão do fazer artístico, né? É. Isso é interessante porque, na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? É disso que a gente está falando, né? Quando você fala não tem sentido, na verdade, não tem sentido você buscar um resultado externo, né? Um fim externo para fazer alguma coisa, né? Você faz porque você precisa fazer, né? Porque você quer fazer e você precisa fazer. É. Então, sempre, eu acho que a manifestação artística ultrapassa as circunstâncias que geraram o trabalho. Eu digo que, se eu entrar num museu e vejo uma obra, é claro que, se eu fosse historiador, eu contextualizo essa obra com alguma coisa. Mas não é tão necessário. Eu posso ter uma experiência estética, eu posso ter uma experiência que ultrapassa as circunstâncias que produziram. Principalmente, se eu tiver uma dimensão do humano, mais do que a de historiador, do sociólogo, se eu estiver olhando, se eu posso pôr aquela obra ao lado de um... o que um Orívis fez de uma joia, ou então um ornamento que alguém pôs numa taça de vinho. Eu acho que essas características do humano que me interessam mais do que a narrativa, do que seja a arte. O ser humano dá acesso a uma qualidade que é excepcional. que são as delicadezas, a intensidade. Tem tantos adjetivos que a gente quer dizer que são que revelam as potências do humano. Então, o arte, para mim, eu tomo cuidado de não usar a palavra produção. Eu também... Eu brigo muito com meus alunos. Você não está produzindo nada. Você está criando alguma coisa. Você está fazendo alguma coisa. Mas não é produção. de um outro campo. Você sabe o que está me vindo à cabeça? Eu sou péssimo, péssimo. Eu tenho uma... A Helena, né? A gente sempre conversa que a minha memória de duas semanas para trás, eu lembro dos fatos. Mas quando aconteceu, quem fez, quem escreveu, quando foi, isso aqui é horrorosa. Mas quando a gente fez junto lá o portfólio Tempos Misturados, você fez no seu texto uma citação daquela escritora portuguesa a Sofia... De Melo Breiner. De Melo Breiner. Sofia de Melo Breiner. É isso. Da Sofia de Melo Breiner. Que é a frase para mim... Eu tenho ela na minha mente, mas eu não tenho... Eu não sei reproduzir exatamente como ela fala. Mas ela fala alguma coisa que... sobre... O artista é aquele que cria o seu próprio chão. Você lembra dessa frase, Sérgio? É. Agora que você falando, eu tinha esquecido. É. É tão linda. Eu preciso achar a frase. Numa próxima live, eu passo ela... Eu vou pegar o portfólio depois, eu vou anotar a frase e vou passar para todo mundo. Mas é isso, né? Aquela frase marcou muito, né? Quem dança não é quem levanta poeira, mas é quem faz o seu próprio chão. É algo nesse sentido. Isso. Nesse sentido. Mas, olha, o Fernando Pessoa, quando ele fala poeta, um fingidor, aí ele mesmo acredita naquilo que ele inventou como narrativa. E ele precisa... Então, tem alguma coisa que precisa ser assim. A gente tem que ser capturado na ilusão que o nosso fazer produz também. Porque onde a gente vai habitar é nessa ilusão. Então, não é na questão, na física do próprio conhecimento. Claro que pode ter isso. Mas eu acho que usar só para isso é pouco. É pouco. É pouco. Eu acho que é pouco. O Juan está colocando uma questão aqui. E a palavra obra? É. Eu acho que é justa. Embora obra, eu entendo como o conjunto. Eu prefiro a palavra trabalho, Juan. Você tem trabalhado muito? Porque é trabalho. É. Mas, assim, obra, para mim, quando tem um percurso muito longo, um artista com uma trajetória, sei lá, falar da Renina Katz, aí você pode falar a obra da Renina. Eu me referi porque deu um percurso. Aconteceram coisas e ela criou um corpo de trabalho que eu posso me referir a esse corpo de trabalho. Um determinado momento, fazer recortes desse corpo. Mas eu sempre me incomodou um artista jovem começando a trabalhar e já falar a minha obra. Acho muito presunção, né? É. Eu acho. E o Walter falou que é uma provocação. Não, não é, não. Eu acho ótimo. É um esclarecimento. Nós somos geração de assembleia, Juan. Então... Essa é uma boa. A geração atual não vai nem entender o que você está falando. Não. É uma questão de ordem, Juan. É uma questão de ordem. Um esclarecimento aqui. Você vai... Agora vai ter que explicar o que significa uma assembleia. Porque as pessoas não vão saber. Não sabem mais o que é isso. Não, isso é impressionante, né? É impressionante. A gente tem mais um pouquinho de tempo só. Eu acho que a gente podia já deixar pendurado para daqui um pouquinho, daqui um mês a gente voltar e continuar, Sergio. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Porque tem aqui um monte de outras coisas que eu queria discutir e não vai dar tempo de conversar com você. Então, a gente podia marcar uma outra. Vamos lá. Tem uma outra coisa que eu acho que está relacionada com isso que você está falando, que a gente está falando sobre a questão das referências, do reconhecimento, do tempo necessário, que é uma outra imagem que você constrói, que eu vejo você repetir muitas vezes, que para mim é super interessante, que é a questão do artista ser aquela pessoa que vai para o acostamento. Na estrada da vida, você tem uma estrada e em algum momento você vai para o acostamento para observar a paisagem, contemplar a paisagem, entender os fluxos, entender tudo, o trânsito, entender tudo. Eu acho essa imagem linda. E eu não sei como é que você foi pensando e criando essa imagem, mas para mim ela é exatamente esse ato. É uma ideia de trincheira, você sabe? Uma expressão que eu falava com a Maria Bonomi, com Lívia Abramo na minha formação, assim de entender o trabalho como uma trincheira, mas não da questão narcísica. Uma trincheira, você constrói que é um lugar onde você se protege, mas você também ataca. A trincheira é pelas duas coisas. Então, entender que o trabalho habita nisso. E o que eu percebi, a vida tem uma velocidade tão grande que, por isso que eu falei, é como se eu estivesse em uma estrada e as paisagens vão passando, 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 você não desfruta nenhuma, você não tem contato com nenhuma paisagem. Você passou, atravessou. Então, você está fazendo um acostamento, no acostamento você para e você tem a condição da fruição. E é de lá, nesse acostamento, conseguir construir um acostamento na vida é um ato político. E eu acho que a arte opera nisso. Ela cria uma condição que é ali dentro, é de lá que você enxerga o real. Ela te captura, te leva para esse lugar e é nesse território ilusório que você vê o real. E você te modifica. É interessante isso porque, quando eu fiz a missão, quando eu fui fazer a residência lá na França pela primeira vez com o Pierre, ele me apresentou um texto de um escritor francês, Jean Genot, que escreveu muito sobre aquela região, G-I-O-N-O, que ele escrevia muito sobre aquela região da Provence. Aquela região da Provence, você sabe que para os meios artísticos franceses, Cezanne foi lá, Van Gogh foi lá, tem uma história longa lá. E o Jean Genot falava que para você conhecer de verdade um território, o único meio de você, efetivamente, conhecer um território é você caminhar a pé. Porque somente no caminhar a pé é que você percebe as irregularidades dos terrenos, os cantos dos lugares escondidos. E é interessante porque, se você vai pensando nisso e pensando que andar a pé, andar de bicicleta, andar de carro, andar de trem, andar de trem bala, são velocidades absolutamente distintas em que você tem uma mudança de percepção da paisagem. E aí, falando nisso, o mundo de hoje está andando no trem a 400km por hora. Então, esse acostamento que você está falando é superimportante. É superinteressante. Desculpe. Não, fala. Como nós trabalhamos com imagem... Ainda quem trabalha com cinema tem melhores recursos. Nós trabalhamos com imagem fixa. A gente fixa a imagem em uma época da velocidade. Então, a gente tem que dotar as nossas imagens com uma potencialidade muito grande para ela resistir ao olhar. É. Aqui... Estou sem óculos, não enxergo direito. Cadê meu óculos? Bom, deixei em algum lugar. Aqui, alguém fala assim, vale também para a arquitetura. Claro, se você olhar a arquitetura, por exemplo, do centro de São Paulo, do centrão de São Paulo, que é uma arquitetura cheia de sofisticação e de detalhamento, é porque as pessoas andavam a pé ali. Se você vai para a arquitetura da Berrine, da Zona Sul de São Paulo, é uma arquitetura de vidro, sem textura, sem nada, porque as pessoas não estão andando a pé, elas estão passando de carro. Então, é a estrutura na monumentalidade do prédio, nas linhas monumentais do prédio, que a gente percebe o prédio, não é... Uma arquitetura que não deixa a marca humana. Nenhuma. 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 Bom, deixa eu dar uma passadinha rápida para ver se tem mais alguém falando alguma coisa. Aqui, antes que a gente perca a nossa live, que eu não quero perder essa live de jeito nenhum. É, eu acho que... Bianca, vamos lá. Volta em cima. A Bianca está falando para voltar. O Juan, uma provocação com o Sérgio. Bom, eu acho que é isso. Eu acho que se a gente entrar num próximo assunto, a gente vai morrer. Vai estourar o tempo. Vai estourar o tempo. Ah, o Juan fez uma citação interessante que ele fala para ler o livro A Festa de Babete da... Eu não consigo enxergar porque eu estou sem óculos. Da Blixen. Que ele fala que é muito melhor do que o filme. Então, uma dica aí para quem não conseguiu ler. Eu não consigo ler nada, eu também vim com óculos errados. Eu não sei se estou mais cansado por causa dessa época de quarentena, mas eu não estou mais conseguindo fazer nada sem óculos, meu irmão. Só que é ruim ficar com óculos porque fica reflexo. Eu não consigo ver direito. Aí é um horror. Bom, eu acho que não tem mais nenhuma questão aqui, Sérgio. Olha, obrigado pelo convite. Foi um prazer, assim, conversar com vocês. E estamos aí, né, para... Com... Nossas trincheiras aí, para a gente dividir. Né? E estamos precisando criar várias trincheiras para a subsistência agora, né? Não só. Não estou falando de subsistência financeira. Estou falando de subsistência humana mesmo, né? É, é. Porque a coisa está bem complicada. Bom, Sérgio, a gente vai aqui marcar um outra daqui a um tempo. Tá ok. Um prazer. Vamos seguir em frente aí com as nossas individuais. Daqui a um tempo a gente volta porque tem várias outras coisas que eu queria trocar com você. Aí, quem quiser, faça sua propaganda. Às 21 horas tem uma live. Claro. Claro. Não percam. Às 21 horas, todo santo dia, o Sérgio está lá falando de alguma coisa interessante. Não percam. Bom, Sérgio, obrigado, querido. Vou agora encerrar aqui. Até mais. Um prazer. Tchau, Sérgio. Um abraço. Até. Até.